Oferecendo aquela menina, a que está ali, naquela cama hospitalar, para a morte. Os demônios girando, rodopiando nas alturas, nas regiões espirituais. As pessoas hipnotizadas ali. Olha lá. Olha isso, gente. Está muito claro, só não vê quem não quer, né? E aí eu tenho essa matéria aqui, que eu não vou ler, mas eu vou colocar para vocês. Mas antes de eu colocar essa matéria, deixa eu colocar o Bolsonaro aqui, falando aqui, ó. Ele está perguntando se a OMS recomenda o pincelamento de crianças. Aí ele diz, ó, os dados não registram com certeza que crianças devem ser pinceladas. Precisamos de dados quanto à segurança do pincelamento. Por isso que é melhor se abster de pincelar crianças. Quando os dados estiverem completos e concluídos, podemos analisar sobre isso. É boa essa informática. Agora o Bolsonaro vai falar. Eu não tenho o comando das ações da pandemia. Eu sou para governadores e prefeitos. E tem governadores e prefeitos exigindo a vacina. Tem governadores e prefeitos exigindo o pincelamento nas crianças, né? Aí ele diz, quando tivermos o conhecimento científico e os dados disponíveis, compartilharemos com o Brasil os dados de outros países. O Bolsonaro, olha só. A OMS não recomenda a vacina de uma cesta. Ela tem que ter uma nota de exercício e eles não comentam a recomeça. Porque tem prefeito e governador como receberam o poder dos indicados para definir. O senhor time de rolema. O senhor time de rolema falou que ele estava exigindo o passaporte. Mas eu falei baseado no que? O senhor time de rolema, o senhor time de rolema, o senhor time de rolema. O senhor time de rolema, 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 o senhor time de E a gente tem que falar qualquer coisa, a gente jogaria a vacina, a imprensa, a gente fica amarrado. Verdade. Aí vocês viram a conversa. O diretor da OMS está dizendo, ó, agora não é a hora, nós precisamos de dados concretos. E olha o que a Globo divulga. Olha o que a Globo divulga. Vamos lá, ó. Diretor da OMS se encontra com o Bolsonaro e discute potencial do Brasil para a produção de pincelamentos. Em discurso, na reunião do G20, o presidente cobrou as fotos adicionais da produção. Olha só, gente, eles colocam tudo ao contrário, né? E aí colocam uma foto ali. Ainda bem que...